Fórmulas trigonométricas que vou assumir que conhecem uma vez que já fiz vídeos acerca delas e as suas demonstrações demoram o seu tempo são seno de A mais B que é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A Esta é a primeira fórmula que assumo neste vídeo que já conhecem Se quisermos saber o seno de vou escrever de forma diferente Imaginemos que queremos determinar o seno de A mais vou escrever assim menos C que é o mesmo que A menos C, certo? Podemos usar esta fórmula aqui em cima para concluir que isso é igual a seno de A vezes cosseno de menos C mais seno de menos C vezes cosseno de A E nós sabemos vou aqui também assumir que sabemos que cosseno de menos C é igual a cosseno de C O cosseno é uma função par Podemos ver isso através do gráfico da função cosseno ou mesmo no próprio círculo trigonométrico E sabemos ainda que seno é uma função ímpar seno de menos C é igual a menos seno de C Podemos usar estas duas informações para reescrever a segunda linha Podemos dizer que o seno de A menos C é igual a seno de A vezes cosseno de C porque o cosseno de menos C é igual ao cosseno de C vezes cosseno de C A isso subtraímos o seno de C em vez de escrever isto posso escrever isto menos seno de C vezes cosseno de A Fizemos uma espécie de pseudoprova disto sabendo isto e isto previamente Muito bem Vou usar tudo isto para provar mais algumas fórmulas trigonométricas de que vou precisar A outra fórmula trigonométrica em questão é cosseno de A mais B igual a cosseno de A Não misturamos cossenos e senos nesta situação Cosseno de A vezes seno de B Isto é menos Desculpem Acabei de dizer que não misturávamos cossenos e senos e acabei de o fazer Vezes cosseno de B Menos seno de A vezes seno de B Agora Se quisermos saber qual é o cosseno de A menos B usamos estas propriedades Cosseno de menos B é o mesmo que cosseno de B fica cosseno de A vezes cosseno Cosseno de menos B é o mesmo que cosseno de B Aqui temos seno de menos B que é o mesmo que menos seno de B Este sinal de menos cancela com este e fica mais seno de A vezes seno de B É preciso estar com atenção Se tivermos um sinal de mais aqui aqui teremos um sinal de menos Se tivermos um sinal de menos aqui teremos um sinal de mais aqui Seja como for, não quero alongar muito sobre esta questão porque temos muito mais fórmulas para demonstrar Se quisermos determinar a fórmula para cosseno de 2A O cosseno de 2A é igual a cosseno de A mais A E agora podemos usar esta fórmula Se o segundo A for B isto será igual a cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A B também é A neste caso Podemos dizer que isto é igual a cosseno ao quadrado de A Escrevi cosseno de A a multiplicar por si mesmo menos seno ao quadrado de A Isto por si já é uma fórmula Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A Vou enquadrar as fórmulas que estamos a deduzir aqui Acabei de deduzir esta E se não estivermos satisfeitos? E se quisermos saber apenas em termos de cossenos? Podemos usar a definição das funções trigonométricas no círculo trigonométrico que nos dá a fórmula mais fundamental Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1 Ou também podemos escrever assim Deixem pensar na melhor forma de o fazer Podemos dizer que o seno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A Depois podemos pegar nisto e introduzir aqui Então podemos reescrever esta fórmula dizendo que é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A Mas seno ao quadrado de A é isto Portanto fica menos, vou usar uma cor diferente menos 1 menos cosseno ao quadrado de A Isto vai substituir seno ao quadrado de A Isto é igual a cosseno ao quadrado de A menos 1 mais cosseno ao quadrado de A Isto é igual a Estamos a somar Vou continuar para a direita Temos um cosseno ao quadrado de A mais outro cosseno ao quadrado de A Ou seja, 2 cosseno ao quadrado de A menos 1 Tudo isto é igual a cosseno de 2A É igual a cosseno de 2A E se quisermos uma fórmula que me diga o que é o cosseno ao quadrado de A em função disto? Se adicionarmos 1 a ambos os lados desta equação Vou enquadrar isto numa caixa É uma das outras fórmulas Se adicionarmos 1 a ambos os lados da equação ficamos com 2 vezes cosseno ao quadrado de A igual a cosseno de 2A mais 1 Se dividirmos ambos os lados por 2 dá cosseno ao quadrado de A é igual a 1 meio Podemos trocar a ordem destes termos vezes 1 mais cosseno de 2A E já está Temos mais uma fórmula agora para o cosseno ao quadrado de A Também se chama fórmula de redução do grau E se quisermos uma fórmula para o ceno ao quadrado de A Podemos vir até aqui Esta fórmula diz-nos que o ceno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A Ou também podíamos ter feito ao contrário Podíamos ter subtraído ceno ao quadrado de A a ambos os lados e daria Vou passar mais para baixo Se subtrairmos ceno ao quadrado de A a ambos os lados dá cosseno ao quadrado de A igual a 1 menos ceno ao quadrado de A Depois podemos voltar a esta fórmula aqui em cima e escrevemos Vou usar este azul Escrevemos cosseno de 2A Cosseno de 2A é igual a Em vez de escrever cosseno ao quadrado de A escrevo isto É igual a 1 menos ceno ao quadrado de A menos ceno ao quadrado de A Ceno ao quadrado de A O cosseno de 2A é igual a Reparem Temos menos ceno ao quadrado de A menos outro ceno ao quadrado de A 1 menos 2 ceno ao quadrado de A Aqui temos mais uma fórmula Outra forma de escrever cosseno de 2A Estamos a descobrir muitas maneiras de escrever cosseno de 2A Se quisermos resolver em ordem ao ceno ao quadrado de A podemos adicioná-lo a ambos os lados da equação Vou escrever aqui para poupar espaço E dá Vou aqui Se adiciono 2 ceno ao quadrado de A a ambos os lados dá 2 ceno ao quadrado de A mais cosseno de 2A é igual a 1 Subtraímos agora cosseno de 2A a ambos os lados e dá 2 ceno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno de 2A Dividimos ambos os lados por 2 e dá ceno ao quadrado de A é igual a 1 meio vezes 1 menos cosseno de 2A e temos mais uma descoberta acho que lhe podemos chamar assim isto é interessante é sempre interessante observar semelhanças as fórmulas para o cosseno ao quadrado e para o ceno ao quadrado são parecidas só que no primeiro caso temos mais cosseno de 2A e no segundo temos menos cosseno de 2A já encontramos muita coisa interessante mas vamos ver se conseguimos fazer mais alguma coisa relativamente ao ceno de 2A vou escolher uma cor que ainda não tenha usado já usei praticamente todas se quiser determinar o seno de 2A seno de 2A isto é igual a seno de A mais A que é igual a seno de A vezes cosseno não quero usar um marcador tão grosso vezes cosseno de A mais reparem que este cosseno de A é do segundo A mais seno estou só a usar seno de A mais B mais o seno do segundo A vezes o cosseno do primeiro A escrevi o mesmo duas vezes por isso isto é igual a 2 seno de A cosseno de A isto foi um pouco mais fácil seno de 2A é igual a isto aqui temos outro resultado já estou um pouco cansado de brincar com senos e cossenos mas consegui obter todos os resultados que precisava para os meus exercícios de cálculo espero que tenha sido uma boa revisão para vocês porque para mim foi podem tomar nota destas fórmulas ou memorizar se quiserem mas o que importa é que percebam que é possível deduzir todas estas fórmulas a partir destas fórmulas que tínhamos inicialmente e mesmo em relação a estas iniciais já vos mostrei demonstrações para que percebessem como chegar lá a partir das definições básicas das funções trigonométricas a partir das fórmulas que tínhamos a partir das fórmulas que tínhamos o que é possível a partir das fórmulas que tínhamos a partir de lá e aí que tínhamos